Música Ministério da Educação, se já está no documento Paz no Fraternidade e o Currículo Mascolar. Há um encontro ao Presidente da República, José Ramuzorta, Ministro da Educação Dulce de Jesus Soares, que é o Ministério da Educação, se já está no documento Paz no Fraternidade e o Curriculum Escolar, que é o uso de formação dos docentes e estudantes. A minha fase é a revisão do currículo terceiro ciclo, e nós, o Ministério da Educação, nós temos a matéria e a formação dos professores. A minha fase é a revisão do currículo, significa que a retina ainda é o currículo, depois, mas o currículo é o processo de ida. Mas o Ministério da Educação é o serviço do gabinete da presidência, que é o documento simples, que não é o professor, que é o estudante, que é o usado. É o documento oficial, mas também tem que mudar a versão simples, talvez que tenha uma imagem em rumo, que não é a ajuda do professor, que é o estudante, que é o usado. E a vantagem... Conaba Paz Mundial, Fraternidade Humana, no Existência Común, no Único. Jónico Vicente, Adérez Menes, Gémen.